Um absurdo e ainda mais viu Natália, eram menores, as duas irmãs gêmeas são menores, elas foram encontradas em um quarto nos fundos desse estabelecimento, um prostíbulo que fica ali na BR-153, na margem da rodovia ali em Jaraguá. A polícia recebeu uma denúncia anônima e chegando ao local encontrou várias mulheres na mesma situação. Chamou a atenção justamente o fato dessas duas irmãs gêmeas serem menores, elas contaram toda essa história que você já adiantou aí, de que elas eram obrigadas a comprar roupas somente da dona do prostíbulo, inclusive ela cobrava ali o preço que queria. Tinha outro detalhe também, essas irmãs, elas eram obrigadas a manter relações sexuais ali com quem a dona do estabelecimento apontava e se não agradasse o cliente, elas tinham ali que pagaram a multa de 100 reais. Eram obrigadas também a limpar o quarto, a limpar ali o local, eram proibidas de sair na rua, de ter contato com o mundo externo, viviam uma situação realmente de cárcere privado. A dona do estabelecimento foi presa em flagrante, vai responder pelos crimes, além das duas irmãs que são menores, a polícia também conseguiu ali libertar outras mulheres que viviam a mesma situação. Eram proibidas de sair de casa ali do local, aliás, eram proibidas de ter acesso do lado de fora, não tinham acesso a nenhum tipo de tecnologia para não ter ali uma forma de fugir do local. Ou seja, trabalhavam de forma forçada, eram obrigadas a comprar somente dessa mulher, ela acabou sendo presa e agora vai responder pelos crimes. Obrigado.